Música Ficaram estáticos, lutaram simpáticos Surgiu o interesse até nas guisom por Dubai Coração nível ático, o balão aromático Subiu o bolê, mas esse é mágico, nada ver e vai Ficaram estáticos, lutaram simpáticos Surgiu o interesse até nas guisom por Dubai Coração nível ático, o balão aromático Subiu o bolê, mas esse é mágico, nada ver e vai Chamamãe, um brinde aos maloqueiros Mamãe, meu amor verdadeiro, mesmo no desespero Viu, tá tudo bem pra não me preocupar, pra eu não chorar Juntava moeda pra comprar um pão, dizia tô sem fome, só pra eu comer E essa cena que se repetiu de montanho no voo, demorei pra perceber E seu afago por mim, refletia no jejum forçado Mesmo na falta do jeans, manteve seus joelhos dobrado Tantou, pagou um alto preço, és uma grande mulher O que eu tenho, reconheço, ser fruto de sua fé Me ensinou que caráter não compra e nem vende O que é nosso, ser dotado, acaba vindo pra gente Mas poucos entendem, poucos entendem Ficaram estáticos, dotaram simpáticos Surgiu o interesse, até nas diz um ponto pai Coração nível ático, o balão aromático Subiu o bolê, mas esse é mágico, nada ver e vai Ficaram estáticos, dotaram simpáticos Surgiu o interesse, até nas diz um ponto pai Coração nível ático, o balão aromático Subiu o bolê, mas esse é marcha na boneca e vai